Música Da idade de 21 anos, quando começou a reinar, reinou 11 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Líbina. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram a Jeô e a Quim. Assim, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Jutá, ele os lançou de diante dele. E Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. Podemos assentar em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre uma pessoa em comum na Bíblia, o rei Zedequias. Quem já ouviu falar nele, diga amém. Amém. O rei Zedequias foi o último dos reis de Israel a começar de Saúl. Porque nós vemos que há muitas transformações no governo de Israel. Você vai ver que começa com Moisés lá no Egito, é chamado o tempo do governo teocrático, quando Deus é o governo. Isso depois passa para Josué, depois transmigra para os juízes. Depois isso termina no tempo de Samuel, no capítulo 8. Já no capítulo 9, Deus revela Saúl. No capítulo 10, Deus elege Saúl e ele se torna rei em Israel. E de Saúl até Salomão, nós temos o reino unido, que são 120 anos. Depois há uma separação por causa da rebeldia de Salomão. Pode baixar, deixa bem baixo. E nós temos então o reino dividido, começando com Roboão no sul e Jeroboão no norte. Nós temos aí mais de 200 anos, cerca de mais de 25 reis, tanto no norte como no sul, que não andaram com Deus. A maioria não andou com Deus. E o final deles foi Zedequias. Zedequias era irmão de Joaquim, hoje é Oiaquim. Ele era para ser um governante títero, ou seja, um tipo de governante boneco, que ficaria ali à disposição do rei de Babilônia. Porém esse homem, irmão, não correspondeu à vontade de Deus. E a razão, irmãos, é o seguinte. Zedequias se achava muito autossuficiente. Ele de repente pensava assim, olha, eu sou da descendência de Abraão. Eu sirvo ao Deus que escolheu Moisés e que usou Josué para entregar essa terra nas nossas mãos. Eu sou da descendência de Davi. E eu não aceito estar subordinado por uma dirigência ou por um rei, uma liderança estrangeira. Eu não aceito isso. E por isso eu vou me revoltar contra esse rei. E é que esse capítulo 52, irmão, ele é um apêndice, ou seja, um epílogo, uma conclusão que outra pessoa escreveu usando o nome de Jeremias. Ele principalmente foi escrito em Aramaico no tempo do pós-exílio de Babilônia. Ele é riquíssimo em riqueza de detalhes. Inclusive, tanto fala o nome de Zedequias, como o nome da sua mãe, do seu pai, o tempo total em que ele reinou. Também o seu mau comportamento. A Bíblia diz que ele fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme tudo que fez Jeoa e Akin. Se você quiser ver todos os passos de Jeoa e Akin, é só abrir o capítulo 24 de Segundo Reis. E você vai ver que era um homem que resistia à verdade. Era um homem que não aceitava o ministério de Jeremias. Era um homem que quando Jeremias, no capítulo 36, escreve uma mensagem para ele, ele lê aquela mensagem e depois rasga e toca fogo na mensagem. Representando hoje lideranças religiosas que não aceitam a verdade. Que dizem a Zé Povinho que está falando. Quem está falando? É Jeremias, um pobre coitado. Jeremias para nós hoje, irmão, é um grande profeta. Inclusive no tempo de Jesus, ele já era reconhecido como um grande profeta. E o próprio Messias foi comparado a Jeremias. Mas no tempo de Jeremias, Jeremias era um opositor. Era um inimigo de reis que não queriam a verdade. No capítulo 27 de Jeremias, você vê que Deus manda Jeremias aparecer na frente de Zedequias com uma canga nas costas. E ele diz assim, olha, diz para Zedequias e todos os reis que se confederaram junto com ele, que eu não aceito que ele se volte contra Nabucodonosor. Manda ele olhar para essa canga nas suas costas. Que assim como o boi se põe debaixo do jugo de seu senhor para ele colocar-se debaixo do jugo do rei da Babilônia. E o que acontece, irmão, é que Zedequias não aceita. Ele fala, não, eu vou aceitar isso como? Eu ser subordinado a um rei que serve o diabo? Será que esse profeta está falando da parte de Deus? Irmão, quando a gente segue o materialismo, que é um dos sintomas da síndrome de Zedequias, você não consegue ver Deus num caminho doloroso. Você começa a olhar um profeta que está falando, irmão, se humilha mais. Ouve mais do que fala. Você fala, não, eu, eu sou a filha de Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou um pastor. Como é que eu vou aceitar que alguém fale isso para mim? Irmão, entenda bem. Uma certa irmã recebeu uma revelação de que Deus ia tirar ela de uma certa empresa. E Deus só que ela começou a perturbar tanta empresa e faltar que a empresa mandou ela embora antes do tempo. Resultado, enfrentou um problema grave lá na frente. Nunca mais consigo me fechar, entendeu? Mas não espera, entendeu? Amado a vida dos crentes, Deus fala, Deus vai te dar o casamento. Aí a primeira bandeja que aparece, a pessoa já cai. A gente tem a casa, entendeu? Eu falo para vocês, irmão, que eu já caio nessa bandeja. Eu falo para vocês, eu fiquei surpreendendo. E aí